olá galerinha abençoada sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal hoje quero mostrar pra vocês uma raridade que se encontra na mata e também falar um pouco sobre isso mas antes de tudo convido a todos a se inscrever no canal deixe seu like e ative o sininho da que diz todas pessoal e não esqueça o comentário precioso certo então vamos para o conteúdo e meia mata perto de um córrego fazendo barulho há muito tempo atrás é muitos anos eu me deparei nesse tronco de árvore grosso aqui ó eu me deparei com uma abelha nativa e eu quero dizer para você que está achando essas abelhas nativas na mata quer dizer para você não não fure né até porque é crime ambiental isso aqui é uma canela ó é uma canela ao tamanho da minha mão é uma canela pinho é uma árvore nativa aqui do Rio Grande do Sul né e olha o tamanho dela bom então não pode se você for furar aí fazer uma janela ou até mesmo deslubar essa árvore é um crime ambiental a segunda coisa se você tirar esse enxame da natureza eu considero crime ambiental da mesma forma me desculpe se você já fez isso tá no princípio também fazia isso depois eu tive a consciência de parar bom então veja bem eu mostrar para você aqui não sei se eu consigo alcançar porque com os um não adianta muito né olha só como trabalha e eu não sei se a tubuna não é belha canudo isso você vai pelo pito não dá para definir muito né porque a canuda é bico de chaleira o pito dela e a tubuna é redondo e olha só o movimento desse enxame claro que hoje amanheceu quente aqui no sítio né e olha só então quero dizer para você não destrua se você achar uma colônia assim na natureza tá nem se for abelhas apes não vale a pena deixa deixa esse ser né silvestre morar aí deixa ele no habitat natural se for abelhas apes talvez ela vai enxamear e vai entrar numa caixa a isca sua só que essas abelhas aqui com certeza vão entrar em alguma isca então aqui já tava olhando ó tem essa árvore grossa para lá tem mais uma abaixo aqui tem duas aqui por cima tem várias grossas também então numa distância de 30 até 100 metros colocar a caixa a caixa né colocar iscas pet de 3,3 de 5 litros né de água mineral ou um galãozinho e vai capturar essas abelhas olha só que maravilha vou te dar um zoom pra ver se vai se vai focar um pouquinho aqui é difícil né mas olha só que delícia é grosso né o pito então já imaginou você tirar uma abelha desse porte aqui extraída ali e daí fugir ou morrer na sua caixa né por mais estudioso por mais experiência que você tenha em tirar abelhas da mata então eu não aconselho tirar tá primeiro porque crime ambiental furar suas madeiras aí até mesmo de curubá e segundo eu acho que é uma natureza completa assim ó já tem uma outra árvore do lado olha só tem um espaço de voo delas aqui para cá para lá elas vão ó que coisa linda deixa na mata então já faz anos que eu vejo ela aqui já capturei várias abelhas canudo aqui em volta não acredito que seja canudo pelo tamanho dela ela é tipo uma mosquinha né e se viesse em mim já descobri por causa do cheiro mas no outro dia ano passado foi eu lembro nos meus cabelos ali que sentiu o cheiro da abelha canudo né mas enfim sendo tubuna mandaguari preta ou canudo não importa é nativa e precisa ser preservada na natureza não quero que você me entenda tá tá tirando tempinho da minha vida e eu tô indo fazer um trabalho aqui e atravessando a mata e teria tirando tempinho da minha vida para falar isso aí preserve não destrua tá coloque isso que as pet coloca iscas aí caprichadinha perfumadinha né com atrativo né num lugar bom tá pessoal que você vai capturar se você tem nas matas onde você reside você achar isso aí sendo jataí sendo abelha que for não extraia tá se é nativa deixa na natureza certo pessoal então espero que você tenha gostado né olha só que delícia se enxame e a natureza é completa aqui e ela trabalha ela ocupa aquele espaço vazio lá e aquele espaço para para entrar e sair valeu então pessoal até o próximo vídeo deus abençoe